Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2089 de hoje, quarta-feira, 12 de setembro de 2012, vamos às manchefes. Eles vão ter de pagar, você vai saber a respeito da morte dos meninos pelos traficantes lá na Jatubo, em Mesquita. Bons alunos ganharão para estagiar, você vai saber a respeito dos melhores em ensino médio. Essas outras notícias de capa de dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Augustico e com a piadinha do dia. Hoje tem selo número 4, a coleção Arte do Dia, seu jornal do dia. Coleção Arte do Dia, produtos exclusivos. Amanhã tem cartela bônus. Saiba mais na edição de hoje de hoje de hoje. Juntando 700 mais 12,90, você receberá dois pratos da semana. E mais, hoje tem selo Coringa, a promoção pulseira do dia do seu jornal do dia. Ok? Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber mais no Jornal André Amorim, já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Quantos moleques cabem em uma circunferência? Não sabe? Dois pi raio. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Eles vão ter de pagar. A frase do pai de Júnior, ainda desaparecido, traduz a dor e a revolta na multidão que violou em Nilópolis os corpos de seis jovens da assassina do Parque de Eicinó. A polícia ocupou a chatuba em Mesquita com helicópteros e tanques da marinha e prendeu 20. Tinha até gerador no acompanhamento do tráfico na mata, na qual os pais, em desespero, haviam tentado encontrar os filhos. Detalhes entre as páginas 3 e 6 do seu Jornal O Dia. Bons alunos ganharão para estagiar. Os melhores do ensino médio nas escolas da rede estadual do Rio de Janeiro receberão no mínimo R$ 500 por mês do governo. Detalhes entre as páginas 8 e 9 do dia. Na sessão ataque, entre as páginas 32 e 35, Flu defende a liderança contra a portuguesa. Flamengo e Vasco tentam sair da crise. Na página 27, na sessão Economia, Forças Armadas iniciam um programa para prevenir a AIDS nos quartéis. Na página 47, na coluna de Regina Rito, Jorginho revela a Tufon que Max tem um romance com Carminha. Na página 31, na sessão Saúde, Saúde em Crise. Estado do Rio perdeu 7 mil leitos em 7 anos. Eita! Irmãs de Robert Pattinson ameaçam matá-lo, caso volte com Kristen Stewart. Família do galã não perdoa a traição da atriz. Lizzie e Victoria Pattinson, irmãs do Astro de Crepúsculo, já deixaram claro que são contra o relacionamento do ator com a ex-namorada, flagrada tendo uma aferra com o diretor do filme Branca de Névia e o Caçador, Rupert Sanders. Elas são capazes de matá-lo se ele voltar com Kristen, disse um amigo das irmãs Pattinson ao RadarOnline.com. Lizzie e Victoria acompanharam o sofrimento de Robert, que teve coração partido, especialmente por causa do constrangimento causado pela forma como o assunto foi exposto. Afinal, se ela trair uma vez, o que a impede de fazer de novo? Lizzie e Victoria não conseguem perdoar a atitude de Kristen, contou. As irmãs aconselharam o galã a se dedicar ao trabalho e aproveitar a vida de solteiro. Elas acreditam que Robert deve aproveitar a solteirice, se jogar no trabalho e não cogitar a hipótese de se envolver com alguém até que esteja pronto, completou o amigo. Robert já colocou a venda, a casa que ele compartilhava com Kristen em Los Angeles e agora pensa em se mudar para Londres, onde tem chance de ser um cara normal. Ele nunca morreu de amores por Los Angeles e sempre sentiu falta de casa. Quando Kristen estava filmando Branca de Neve e o Caçador em Londres, ele sempre incentivava ou sempre inventava desculpas para visitá-la, contou um outro amigo da família. Apesar de ter de viver nos Estados Unidos, o que Robert mais quer é ir ao pub local e tomar uma cerveja com os amigos que cresceram com ele no oeste de Londres. Ele é apenas um cara normal. Ele está pronto para tomar uma decisão muito em breve. A família não pressiona para voltar, mas eles sentem muita falta e vão recebê-los de braços abertos, revelou a fonte. Após traição, Robert Pattinson e Kristen Stewart teriam se reconciliado. Acredita-se que a dupla esteja de novo namorando, mas secretamente. Robert Pattinson e Kristen Stewart, que namoraram por quatro anos, se separaram após a notícia de traição por parte de Kristen com o diretor casado Rupert Sanders. Porém, comenta-se na imprensa internacional que os dois estariam juntos novamente, embora Robert esteja preocupado com a reação dos fãs. Foi comunicado a todos durante o TIFF, Toronto International Film Festival, que eles estão de volta, mas estão preocupados sobre como isso pode afetar sua carreira. Gostem ou não, haverá algum tipo de reação maluca, disse o LaneGossip.com. L-A-I-N-E-Y-G-O-S-S-I-P.com. Ok? Robert e Kristen não foram vistos juntos em público desde que fotos da atriz Beijando Rupert surgiram na mídia e até cancelaram uma aparição planejada na semana passada no MTV Video Music Awards. Ou MTV Video Awards, alguma coisa assim. Já deve ser MTV Video Music Awards, né? Deve ser. Kristen insistiu que seu drama fora das telonas não afetará a promoção de a saga Crepúsculo Amanhecer Parte 2, a parte final da série de Vampiros, em novembro. Ontem, a atriz apareceu usando um boneco o nome de Robert. Falando na estreia de Na Estrada no TIFF, Kristen disse. Nós vamos ficar bem. Estamos totalmente bem. Kristen e o Robert interpretam os amantes Bella Swan e Edward Cullen na franquia de Vampiros. E Amanhecer está determinada em não deixar sua indescrição momentânea afetar seu profissionalismo ou decepcionar seus fãs. Ela acrescentou. Nós temos esperado esse trabalho ser desencadeado por muito tempo. É uma espécie de situação em que você só tem de voltar ao seu corpo e ir apreciar o momento, afirmou. Tiago Rodrigues e Cristiane Dias curtem um passeio de Fernando de Noonha. O casal mostrou que está muito feliz, apesar de duas separações. O ator Tiago Rodrigues e a jornalista Cristiane Dias, do esporte, da Globo, né? Mostraram para quem quisesse ver que os pombinhos estão mais felizes do que nunca. O casal foi clicado curtindo uns dias de boa felicidade, ao lado do filho Gabriel, de três anos, diante do país de Fernando de Noonha, no Nordeste Brasileiro, lá em Pernambuco. As fotos fazem parte da próxima edição da revista Contigo, que chega às bancas hoje, quarta-feira, dia 12. Na entrevista, os dois evitaram falar sobre o casamento, que havia chegado ao seu fim, por duas vezes recentemente. Mas agora eles garantem que estão mais fortes do que nunca. A família foi fotografada no arquipélago na quinta-feira, dia 30, e fizeram diversos passeios juntos. Em julho deste ano, Tiago e Cristiane reapareceram juntos em um shopping aqui do Rio de Janeiro. Noivo de Viviane Araújo manda a Nicole Baus calar a boca. Radamés ficou irritado com as insinuações ao modelo no programa do Gugu. Radamés, um noivo de Viviane Araújo, ficou irritado com as insinuações de Nicole Baus no programa do Gugu. Neste domingo, ao ser questionada pelo aprimador sobre o que realmente havia acontecido no tremo dele e no jogador, Nicole contou que a Radamés deu em cima dela. Ao saber da declaração, muito irritado, o noivo de Viviane Araújo se manifestou pelo Twitter. Ah, Nicole, cala a boca, mentiosa do caramba. Já chega também, né, de que ia se promover com essa história. Ele ainda a chamou de malandra. Tem horas que a gente não aguenta, né? Fala do Vitor, do Tiaguinho, do Thor, do Eicon, do Neymar, do Theo, Léo Santana, Gustavo. Mas, pô, já deu de mim, né? Completou. Indignado, ele justificou. Ele justificou. Eu nem faço perfil dela. Sou pobre, não sou famoso, nem sou bonito. Ela gosta do Neymar, do Thor, Eicon, Léo Santana, etc. Novo programa de Ana Hickman, em Brito Júnior, é líder por mais de 35 minutos. O programa da tarde chegou a dar 13 pontos no Ibope. Deu certo, pelo menos na estreia. A estratégica da Record, escala Ana Hickman, em Brito Júnior, para comandar um programa vespertino. O programa da tarde, exibido nesta segunda, dia 10, quer dizer, anteontem, né? Segunda-feira, dia 10, chegou a ficar mais de meia hora em primeiro lugar absoluto, com pico de 13 pontos. Já na média geral, a produção exibida das vezes 6 e 47, às vezes 7 e 16, que é das vezes 4 e 47 da tarde, às vezes 5 e 26 da tarde, marcou média geral 7 pontos, segundo dados consolidados do Ibope na Grande São Paulo. No mesmo horário, a Globo ficou com 11,5, SBT 4,2, Band 1,6, Cultura 1,2 e RedeTV 6 décimos. Quer dizer, 0,6, né? O programa da tarde competiu no mesmo horário com concorrentes como Muito Mais da Band, A Tarde à Sul da RedeTV, Sessão da Tarde da Globo, as novelas Canavial de Paixões, Maria Mercedes da SBT, Caso de Família também do SBT e Brasil Urgente da Band. Vale lembrar que na segunda-feira passada, dia 3 de setembro, na mesma faixa de horário, a Record marcou 4 pontos, dividindo o segundo lugar com a SBT. Entre as atrações do programa da tarde, Ana Rickman foi à casa do Moïse Chaolin, que está em sua cama, em Campina Grande, desde um grave acidente de carro, ocorrido em janeiro de 2011. A apresentadora emocionada conversou com o artista, que atuou em seu programa dominical, O Tudo é Possível. A câmera, porém, não mostrou o rosto frontal de Chaolin, apenas a parte de trás de sua cabeça. O Moïse, que não fala ou anda, recebeu uma máquina que lê o movimento dos olhos, única fora de ele se comunicar com a família. Chaolin é alimentado por gastrostomia, ou seja, diretamente pelo estômago. Também participou do programa, o Moïse e o deputado Tírica. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Luciana Gimenez curte piscina e posta foto ao natural. A apresentadora postou fotos do momento de lazer no Instagram. Luciana Gimenez curtiu o domingo na piscina. Ela aproveitou o dia de sol e calor para se refrescar. A apresentadora postou as fotos do momento de lazer no Instagram. Luciana não costuma aparecer de cara lavada nas fotos. Mas, neste caso, ela está natural, sem maquiagem, com os cabelos soltos e muito alegre. Em outra imagem, ela dá um close de um dos seus pés. Nesta segunda-feira, a apresentadora já volta ao trabalho. E será uma das atrações de uma feira de beleza realizada em São Paulo. Muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 2089 de hoje. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida abençoada e abençoada. A cobertura é de ficar contigo, hein? Assim é. Aba Pai. Fui. A cobertura é de ficar contigo, hein? 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 Obrigado.